E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Adson, jogador do Nantes que o Vasco fez proposta para contratar para a temporada de 2024 O Vasco já fez uma proposta oficial para comprar o Adson do Nantes Ele que chegaria para ser a reposição da saída de Gabriel Peck e de Luca Oregiano Então eu acredito que além do Adson, o Vasco ainda deve contratar outro ponta direita O negócio ainda não está fechado pelo Adson, mas o Vasco fez uma proposta pela compra do atleta Então sim, Adson pode se tornar novo jogador do Vasco, ele que foi revelado pelo Corinthians E hoje eu vou te mostrar como ele joga, lances do Adson, números atuais dele, números dele também jogando com a camisa do Corinthians aqui no futebol brasileiro Vou te trazer tudo detalhado com a melhor análise possível do YouTube, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Eu conto com o seu like, conto com o seu apoio Compartilha também o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco e de WhatsApp Para que todos os torcedores possam conhecer como joga o Adson e o que esperar desse atleta Que muito provavelmente, cara, acredito que vai sim se tornar jogador do Vasco, beleza? Mas galera, antes de começar o vídeo eu venho passar uma mensagem aqui para vocês utilizando a minha credibilidade Eu venho te passar uma oportunidade de você ganhar dinheiro através da internet de uma forma totalmente honesta e 100% segura Vocês lembram que algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu trouxe para vocês a história do Anderson Que ele era pedreiro, que ele conseguiu mudar de vida, que hoje ele consegue viver de uma forma mais confortável E agora eu vou te trazer o relato do William Jr. que está utilizando os mesmos métodos que o Anderson utilizou para conseguir mudar de vida Essa foi a mensagem que o William Jr. me mandou, olha só, cara Meus resultados nos últimos 7 dias trabalhando muito com esse mercado Isso é que é apenas uma das plataformas que eu trabalho E sério, rapazes, vocês não sabem como eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem dessas De pessoas conseguindo mudar de vida através desse mercado E se você, assim como o Anderson, assim como o William, quer fazer uma renda extra Chame o meu amigo Thiago no primeiro link aqui do comentário fixado Você vai para o WhatsApp falar diretamente com ele O Thiago foi responsável por ensinar o passo a passo para o Anderson e para o William Para eles terem os resultados que eles têm até hoje Então, não perde tempo, primeiro link aqui no comentário fixado Chame o meu amigo Thiago Show! Bora para o vídeo! Então galera, estamos aqui com o SofaScore de Addison Jogador de 23 anos de idade, 1,71m de altura Valor de mercado, 4.6 milhões de euros O Addison na temporada atual jogando a Ligue 1 pelo Nantes Tem uma nota média de 6.78 Não é uma nota média boa, mas também não é uma nota média ruim Ele fez 8 jogos, iniciou 2 e em média jogou 30 minutos por partida Ele atua como ponta direita e tem como um dos seus pontos fortes, assim, o passe Ele é um jogador que consegue ter uma boa visão de jogo Consegue de vez em quando dar assistência e tudo mais Zero gols marcados pelo Addison na temporada atual pelo Nantes Nenhuma assistência até o momento Eu vou pegar números dele atuando no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians Que a gente também pode ter uma ideia do que ele já jogou Cara, na temporada de 2023 pelo Corinthians Ele teve a nota média de 7.11, o Addison E aí ele atuou pelo lado direito do campo também Com 15 jogos, 9 iniciando Em média ele jogou 57 minutos por partida Aí ele fez 15 jogos, 9 iniciando Em média ele jogou 57 minutos por partida E esteve uma vez na equipe da semana Zero gols marcados do Addison e 1 assistência Na temporada que ele mais jogou de fato pelo Corinthians Foi na temporada de 2022 Ele teve a nota média de 6.86 Uma parte de calor aqui bem pelo lado direito 25 jogos, 3 iniciando Em média 49 minutos por partida Com 3 gols marcados e também nenhuma assistência Então cara, esses são os números do Addison É um jogador que assim Não vejo ele o nível acima do Gabriel Peck Não vejo Mas é um jogador ali que pra compor elenco Pra você ter no grupo Pode ser que não seja ruim Também é um jogador jovem Pode ser ainda que evolua Ele inclusive tem características mais parecidas Quanto o Oriadiano do que quanto o Peck Assim, isso é fato rapaziada Vocês vão ver agora no vídeo que eu vou mostrar pra vocês A proposta do Vasco pela compra do Addison É de 5,5 milhões de euros Bastante dinheiro hein rapaziada Vamos ver então como joga Addison rapaziada Jogador que tem bastante chance De reforçar o Vasco pra temporada de 2024 Chegaria pra ser a reposição Pra saída do Peck Pra saída do Oriadiano Vamos ver aí alguns lances do Addison E o que a gente pode esperar desse jogador Recebe a bola, faz o gol Boa finalização, rasteirinha Começou aí finalizando bem É um dos pontos que eu acredito Que o Addison precisa melhorar a sua finalização Ele precisa aumentar o número de gols Pra essa temporada Caso venha pro Vasco Vasco precisa de um ponto aqui Entregue pelo menos 10 gols 14 gols ali Na temporada Ele marcado por 2 Tenta fazer a jogada Desarmado Addison que saiu do Brasil faz muito pouco tempo Inclusive no Campeonato Brasileiro No primeiro turno Ele tava enfrentando o Vasco Olha aí Fazendo um cruzamento pro Yuri Alberto Então faz muito pouco tempo Que ele chegou no Nuts E provavelmente já vai voltar Pro futebol brasileiro Saiu bem ali da marcação do Medel Traz a bola por dentro É a característica dele né rapaziada Addison é um jogador Que corta muito pro meio Busca o último passe Aí ele consegue sair bem Do campo de defesa Aí contra o Internacional Vai pra linha de fundo Tenta dar a caneta Acabou adiantando demais a bola Aí ele tira bem a marcação do primeiro Faz o passe Recebe Mais uma vez aí contra o Internacional Mais uma vez buscou a caneta Mas a bola saiu Olha aí Cortou pro meio Belo gol do Addison Aí sim Aí eu gostei Concluiu a jogada Traz por dentro Faz a finalização Indefensável Pro goleiro Olha aí Dentro da área Ele aparecendo Pra fazer o gol No clássico Contra o São Paulo É importante O jogador aqui Mete gol também Em jogo grande Olha aí Ele no X1 Consegue cortar por dentro Tentou cavar o pênalti Mas não foi nada né Aí ele recupera a bola Tenta sair em velocidade Faz o passe Olha aí Consegue se antecipar Bem na jogada Vem trazendo a bola Aí ele faz um bom drible Cortou bem a marcação É uma das características do Addison Esse driblezinho curto né Sempre conduzindo a bola Próximo do corpo Consegue ganhar bem na velocidade Tenta trazer pelo meio Derrubado Talvez é algo também Que ele precise melhorar né cara Ficar mais forte Aguentar mais o tranco Dos marcadores A gente percebe que o Addison É um jogador Claro não é alto Tem 1,71m de altura Mas assim o ponto Que eu mais percebo nele É Ele precisa ganhar um pouco Mais de massa muscular Aí ele tenta fazer A inversão de jogo Pedala Faz o cruzamento pra área Cruza pra ninguém O interessante Aqui desse vídeo né E um belo gol dele De pênalti Bateu no trinco Teve coragem Pra bater o pênalti Que batida de pênalti Hein Addison Mas o interessante Que a gente tá vendo Aqui erros e acertos Aí um Foi gol Deixa eu ver Finalizou de três dedos Baita finalização do Addison Hein Que golaço Cara Que golaço Dentro da área Finalizou e cravou Já jogou com o Piton Cara O Vasco tá gostando De contratar Jogador revelado Pelo Corinthians Hein Piton João Vitor E agora Addison Olha aí Sai bem da marcação Se escopra lá Pra cá Mais uma vez Sempre ele faz Basicamente Tenta Tenta buscar a mesma jogada Que é cortar por dentro Olha aí Mais uma vez Vem trazendo pelo meio Faz o passe Olha aí Vem ele carregando a bola Pelo meio Traz por dentro Tenta fazer o cruzamento Que foi cortado Aí ele jogando contra o Flamengo Deu o tapa na frente Saiu muito bem ali do primeiro Tenta fazer o passe Olha aí Ganhou bem a jogada Vem carregando de cabeça seguida Faz um bom passe Aí ele recebe no X1 Com o Ayrton Lucas Vamos ver quem vai ganhar Cortou pelo meio Bateu É cara Ele vai precisar melhorar A sua finalização Eu acredito assim O Addison de vez em quando Faz os seus golzinhos Finaliza bem alguns lances Aí Uma ótima finalização de cabeça No cruzamento do Piton Esse lance pode se repetir no Vasco O Piton é do Vasco Cruzou muito bem pro Addison E ele cabeceou muito bem Mas ele vai precisar melhorar A sua finalização Aí ele apareceu como centroavante A bola procurou né cara Não tem como A bola pediu pra ser chutada E o Addison só chutou ela Só finalizou Mais uma vez aparecendo como centroavante Aí marcando gol de direita Pra quem já vai comentar aqui A direita dele só servia Pra subir no ônibus Porque ele ainda não tinha usado no vídeo Fez o gol de direita Tirou muito bem o Ayrton Lucas Tirou novamente Cortou pra trás Aí ele vem trazendo Tenta jogada Ganha bem a dividida Passa bem né No lance E acaba sofrendo a falta Mais uma vez No X1 com a Ayrton Lucas E aí quem vai ganhar Deu tapa na frente Tirou bem E não foi nada né Traz por dentro Faz a finalização perigosa É um jogador É um jogador que tem características Parecidas cara Quando o Oregiano Como eu já falei com vocês Que ele conduz a bola Perto ali do corpo Olha aí Bela caneta Pra cima do Marçal né Baita lance Driblador Gosta de um drible curto Só que ele Talvez é mais veloz Aí ele busca o cruzamento Pra área A bola sobra E ele finaliza E faz o gol Olha aí Bateu O goleiro quase faz a defesa Mas o importante É que foi gol O importante é isso A bola tá lá dentro Da rede De cabeça Mais um gol do Ades O cara ele é baixo né Tem 1m71 de altura Mas cravou de cabeça De novo Parece que ele tem O fundamento do cabeceio Que consegue tirar do goleiro Aí mandou um balão Pra área Interessante desse vídeo É que tem lances Acertando e lances errando É isso que eu gosto É um vídeo bem realista aqui Porque nenhum jogador Só acerta Todo jogador vai acertar E vai errar Vai ter lances Que ele vai fazer um golaço Vai ter outro lance Que ele não vai acertar E é normal Aí ele vem trazendo Aí caiu nas próprias pernas Olha aí Vai cortar pro meio Tenta fazer o cruzamento Tomara que no Vasco Isso não vire rotina né Cara Ele ficar cortando Toda hora pro meio E alçando bola pra área Pô Quando é o cruzamento Beleza Mas toda hora Eu não acho legal Aí ele tenta fazer A finalização Contra o Palmeiras Driblou um Tentou driblar o segundo Olha aí Ele vem trazendo a bola Faz um bom passe Pra área Aí eu gostei Traz por dentro Dribla Dribla novamente Vamos ver a puxada dele De contra-ataque Deu tapa na frente Velocidade tem Mais uma vez O Watson Pra dentro da área Tentou ali a jogada Não foi nada Levantou Bateu A bola foi na trave Chutou mal ali Aí tirou bem a marcação Faz um bom passe Briga Rouba a bola Tenta sair dando a caneta Reclamação ali de mão Olha aí Bom drible Cortou Pra trás novamente Aí ele domina a bola Protege Belo drible Belo lance Do Watson Bom passe Ele vem carregando Em velocidade Cara Isso aqui talvez É algo que O Ramon Diz Vai precisar conversar Com ele Repara nesse lance Do Watson Aqui ele vai sair Muito bem Mas tipo assim Aqui Ó Se liga Ele recebe a bola Ele tem espaço Pra correr Pra progredir Sabe Pro lado Direito dele Mas ele Cisma em cortar Pra esquerda Todos os lances aí Acho que é algo Que vai precisar Ser conversado Aí um belo lance Que jogada Do Watson Que chapéuzinho Deixou o marcador Dormindo quentinho Aí ele é derrubado Sobra falta Mais uma vez Tentou o chapéu E foi derrubado Aí ele vem trazendo a bola Vem conduzindo Pra lá pra cá Ciscou Vai passando E acaba perdendo a bola Mas é isso rapaziada Esses são os lances do Watson Um jogador que pode reforçar o Vasco A proposta é essa 5,5 milhões de euros Contrato de 4 anos Para o Watson Comenta aí embaixo Sua opinião Acha ou não Que será um bom reforço Pro Vasco O que vocês acham De Watson No Cruz Maltino Compartilha o nosso vídeo Eu fico nessa Abração do Francesco É nóis e Fui